pelo convite para participar dessa mesa redonda. Para início de conversa, eu fico pensando sobre o sentido do evento, sobre o empegue nesse momento de incertezas, sobre a geografia no ensino médio, e sobre os rumos dos cursos de licenciatura em geografia no país. Há um desejo que perpassa todas as discussões que serão realizadas nas mesas redondas, nos GTs, e que os unem, qual seja o de enfrentar as dificuldades. Dificuldades do nosso tempo, dificuldades do ensino e da formação de professores, dificuldades de enfrentar as reformas curriculares em curso no país. O tema do evento me leva a pensar que, entre tantos discursos onde se coloca em debate o distanciamento entre a universidade e a escola, entende-se que ele começa pelo currículo. Há evidências de pesquisas que demonstram que, comumente, o currículo dos cursos de licenciatura em geografia ofertados no país não dialoga diretamente com os do ensino fundamental e médio, ou seja, não problematiza a geografia escolar. Tendo em vista essa premissa, e considerando o tema da mesa, minha fala terá como foco as políticas educacionais e curriculares em curso no Brasil, qual seja a reforma do ensino médio, a BNCC e as diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores de geografia. Caberia aqui um recorte do tema, evidentemente. Há muita coisa por falar sobre cada um desses temas. Contudo, no momento em que no centro das agendas as reformas curriculares e debates educacionais estão a reforma do ensino médio, a construção da BNCC, e também as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, não posso me furtar de abordar essas questões. E também foi uma questão solicitada pela comissão do evento que eu buscasse articular uma fala que aproximasse universidade e escola. E entendo que isso se dá pelo viés do currículo. Claro que o objetivo meu não é esgotar todas as discussões acerca do tema, até porque o tempo não me permite fazer isso. Num certo nível, essa fala pode parecer relativamente singela, mas não é. No momento com tantos debates, enfrentamentos, questionamentos, isso não é fácil. Não é confortável participar de uma mesa em que se discute a BNCC, a reforma do ensino médio e as diretrizes curriculares para o ensino médio. Mas é importante e é necessário o embate. Há diversas maneiras de interpretar e dialogar com este tema e algumas delas vão implicar em questões cruciais para todos nós. Professores de cursos de licenciatura em geografia e também professores da educação básica. Embora se saiba que essas políticas educacionais e curriculares em curso são fortemente associadas às práticas de governo, desenvolvidas inevitavelmente em contextos sociais, políticos e econômicos, que elas incorporam os ditames da política neoliberal, eu não pretendo discutir aqui essas questões. Tampouco eu pretendo apresentar uma revisão normativa do ensino médio, abordar os tensionamentos e críticas direcionadas à lei que determina essa reforma, e eu tematizar as negociações políticas em cursos na construção da BNCC e também a todas as determinações e implicações das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. A exposição argumentativa da minha fala reside essencialmente na tentativa de problematizar algumas das proposições curriculares que foram formuladas e sistematizadas nessas políticas, com o intuito de evidenciar que, de alguma forma, elas apresentam coerência interna e organicidade em busca de um reordenamento da educação no país. Nesse propósito, algumas questões ganham destaque. Que conhecimentos de geografia fundamentam os percursos de formação de professores de geografia e práticas na educação básica? Ou, dito de outra forma, que conhecimentos da geografia têm orientado o currículo dos cursos de licenciatura em geografia e de educação básica em suas diferentes fases? Como tem sido debatido em âmbito nacional, nas escolas e nos sistemas de ensino, nas universidades e nos eventos científicos, a concepção de currículo escolar, seu processo de elaboração e os conhecimentos geográficos considerados necessários de serem ensinados? Em que medida a abordagem curricular tem sido objeto de pesquisa na geografia? Quais as contribuições e pertinências dessas pesquisas para se pensar as políticas educacionais e curriculares voltadas para o ensino e a formação de professores de geografia? Gostaria de manter essas questões em mente ao abordar a BNCC, a reforma do ensino médio e também as ECNs para a formação de professores de geografia. Isso porque, em meio a tantas idealizações e ações governamentais, setoriais e específicas para a educação, o olhar se volta atualmente para um novo cenário, qual seja o das políticas curriculares. Se a aprovação da LDB marcou o primeiro final, a primeira geração de reformas educacionais no país e os PCNs, a segunda geração, segundo o que aponta Melo, a aprovação do Plano Nacional de Educação do decênio 2014-2024 inaugura uma nova fase de políticas educacionais brasileiras, conforme aponta Luiz Fernando Dourado. Nessa nova geração, uma série de ações governamentais confluíram para a proposição, elaboração e alteração de inúmeros documentos, leis, relatórios, programas, políticas educacionais e curriculares, algumas já implementadas e outras em fase de implementação. Nesse cenário, verifica-se o esforço dos órgãos governamentais em regulamentar e também implementar um novo paradigma curricular para a educação básica e, quem sabe, para a formação de professores, referenciado em áreas de conhecimento. Ao entendimento expresso nos textos normativos, que um currículo organizado por áreas de conhecimento pode ser considerado uma nova forma de se dar respostas à falta de integração curricular observada na educação básica e também no ensino superior. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, para a educação básica, desculpe, essa organização curricular por áreas do conhecimento não tem o intuito de diluir, tampouco de excluir os componentes curriculares em especificidades e saberes próprios, construídos e sistematizados ao longo da história. Implica, ao invés disso, o fortalecimento da relação entre eles e também a contextualização de modo a garantir aos alunos tanto os conhecimentos necessários à apreensão e também intervenção na realidade, quanto também uma formação que considere a diversidade e também as características locais e especificidades regionais. No entanto, cabe dizer que, embora isso esteja posto nessa diretriz curricular da educação básica, é preciso considerar, com base na teoria de Basil Barstain, que há diversos processos de recontextualização e reposicionamento das políticas educacionais e curriculares, seja nos currículos construídos pelos entes federados, seja nos projetos das escolas, seja nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em geografia. Além dos textos normativos que são voltados para a educação básica e também para a formação de professores, não posso deixar de fazer menção aqui a um conjunto significativo de pesquisas elaboradas pelos atores governamentais e também pela sociedade civil vinculada ao setor privado na área educacional nos últimos anos, e que contribuíram enormemente para se pensar a reforma educacional em curso no país. Dentre eles, destacam-se muitos documentos que versam sobre o ensino médio e a formação de professores no país. Eu não tenho condições e nem tempo para falar desses documentos, para apresentar esses documentos, mas eu convido vocês a fazerem uma busca desses documentos na internet. Numa busca rápida, encontrei mais de dez documentos elaborados, mais de dez relatórios elaborados acerca do ensino médio, com inúmeras propostas que conduziram, de fato, a orientação para essa reforma. E um deles, o que me chama mais atenção, foi um elaborado pelo Banco Itaú. Então, vocês, e um outro da Unesco para a formação dos professores, que trazem protótipos para se pensar o currículo do ensino médio e também da formação de professores. Diante do conjunto significativo de textos normativos e também de textos teóricos que foram produzidos nos últimos anos, é de se esperar que as pesquisas acadêmicas, então, elas tenham acompanhado essas discussões. No entanto, não é isso que tem acontecido. Os dados não demonstram isso. Ao analisar alguns dados parciais de uma investigação realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Currículo, Ensino e Formação de Professores de Geografia, subsidiado no UPEG e na UFG e coordenado por mim, podemos observar que isso não se configura enquanto prática nos programas de pós-graduação em Geografia. Essa pesquisa sobre o estado da arte, em que nós analisamos resumos e palavras-chave de tese ou dissertações sobre a ensino e formação de professores de Geografia, nós podemos observar que, de fato, houve um crescente interesse na produção acadêmica há cerca do tempo nos últimos anos. A pesquisa realizada em 62 programas de pós-graduação estricto senso em Geografia no Brasil, recomendados e reconhecidos pela CAPES, no triênio 2013-2015, desde a sua criação até o ano de 2015, demonstrou que há um conjunto significativo de pesquisas sobre o tema. Nós tomamos como base os dados disponíveis, a relação de tese ou dissertações, que estavam disponíveis nos sites dos respectivos programas, nas bibliotecas digitais, nas instituições de ensino superior e ou na plataforma Sucupira. Nós tivemos que cruzar todos esses dados, uma vez que estão incompletos. Na análise realizada em 2.793 teses e 7.842 dissertações, foram encontradas 495 pesquisas sobre ensino e formação de professores de Geografia. Desse total, 133 são teses e 387 dissertações. Essas pesquisas foram classificadas em sete eixos temáticos, que, com exceição do eixo não classificadas, possuem diferentes categorias e subcategorias. E aí, só para demonstrar muito rapidamente como se distribui essas pesquisas, entre os eixos, no eixo Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Geografia, nós temos 22 pesquisas. Currículo e Políticas Educacionais para Docência em Geografia, 28 pesquisas. Formação de professores de Geografia, 36 pesquisas. Linguagens utilizadas no Ensino de Geografia, 104. Processos didáticos no Ensino de Geografia, 146. Temas e Conteúdos no Ensino de Geografia, 149. E não categorizadas, 10 pesquisas. Só quero ressaltar que esse material, ele vai ser disponibilizado no site do Observatório da Pesquisa no Ensino de Geografia. Quem quiser e tiver o interesse, pode acessar posteriormente. E é interessante observar que, no eixo vinculado, no eixo temático, Currículo e Políticas Educacionais para Docência em Geografia, 15 pesquisas versam sobre as propostas curriculares para o Ensino de Geografia, centralizando as discussões sobre os currículos estadual e municipal, mais precisamente, currículos da região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Em seguida, vem as políticas educacionais, os livros didáticos ou paradidáticos para o Ensino de Geografia, e Políticas Educacionais para o Ensino de Geografia, com uma centralização sobre o PMLD, e as diretrizes para a Educação Básica. Como se pode observar, a produção do conhecimento sobre essas políticas educacionais e curriculares no Brasil ainda é bastante tímida nos programas de pós-graduação em Geografia. No entanto, é preciso ressaltar que essas pesquisas, elas tendem a aumentar, uma vez que tem aumentado também o número de pesquisas sobre o Ensino de Geografia nesses programas nos últimos anos. Atualmente, dos 62 programas, 16 possuem essa linha de pesquisa. No entanto, cabe destacar que essa produção, ela também não tem acompanhado o desenvolvimento de pesquisas por atores governamentais e os seus interlocutores prioritários e também pela sociedade civil vinculada ao setor privado, como eu disse anteriormente. Assim como as pesquisas acadêmicas apontam, as questões curriculares, elas não estão no centro da nossa atenção. As discussões, elas nem sempre interessam os professores de geografia, parecem ser uma questão de menor valor no conjunto de normativas, preocupações e demandas da profissão docente. Essas discussões, elas só têm importância em um momento como esse que estamos vivenciando. quando nos sentimos ameaçados com relação à diminuição da carga horária ou perda de espaço da nossa disciplina no desenho curricular, seja dos cursos de licenciatura em geografia, seja no currículo da escola. A atual reforma do ensino médio é fruto desse processo de questionamento e tensionamento, e que, se claro, busca pensar e discutir, então, a questão curricular e a presença da geografia na escola. De fato, a reforma do ensino médio, ela tem gerado estranhamento e resistência, especialmente pelos profissionais da educação. No conjunto dessas mudanças propostas e consideradas na lei da reforma do ensino médio, entendo que duas delas são bastante significativas e nos preocupam sobre a maneira enquanto professores da educação básica e de cursos de licenciatura. Uma delas refere-se ao fato que a lei busca determinar, facultar ou restringir a obrigatoriedade de componentes curriculares no currículo do ensino médio. A outra determina que o currículo seja composto, então, pela BNCC e por itinerários específicos, áreas de conhecimento ou cursos técnicos, ofertados por meio de diferentes arranjos curriculares. Então, tendo em vista essa reforma do ensino médio, eu lanço algumas questões para incitar o debate posteriormente. Então, quais são os desafios e encaminhamentos dessas políticas para a efetivação de uma educação de qualidade, levando-se em conta a realidade dos sistemas educacionais no país? A reforma do ensino médio leva em consideração o direito ao conhecimento ou apenas o acesso à permanência e o sucesso da escola? Porque isso é muito forte no documento que orienta a reforma. Quais são os deslumbramentos dessa reforma entre mudanças, sentidos e significados na organização curricular? Quais são os seus efeitos na organização dos espaços-tempos da escola, no trabalho docente e na formação dos alunos? Quais os impactos dessa reforma para o componente curricular de geografia e para a formação de professores de geografia? Embora a lei não deixe claro como irá ocorrer a oferta dos itinerários formativos e também dos respectivos componentes curriculares nas instituições curriculares, há o entendimento de que no primeiro ano o aluno irá cursar todos os componentes curriculares do modelo atual, inclusive geografia, e nos últimos anos somente aqueles que compõem o itinerário formativo escolhido pelo aluno para que ele possa aprofundar os seus estudos. Sendo assim, os alunos que cursarem, somente os alunos que cursarem a área de ciências humanas é que terão acesso a esses conceitos, aos conceitos e conteúdos geográficos nos dois últimos anos do ensino médio. Com isso, entendo que a formação e o desenvolvimento global dos alunos podem estar inevitavelmente comprometidos. Cabe dizer que essa questão e tantos outros dispositivos da lei têm gerado diferentes reações e tensionamentos na educação. No caso do componente curricular de geografia, entendo que muitos alunos estão privados do acesso a conhecimentos que vão ajudá-los a fazer uma leitura de mundo, que segundo a Helena Copete Calai, é feita, então, pela leitura do espaço geográfico que traz em si as marcas da vida humana em suas diferentes determinações, dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais. Paracalai, ler o mundo em toda a sua complexidade vai muito além da leitura cartográfica, da leitura de um mapa ou pelo mapa, embora isso seja muito importante nesse percurso. Ler o mundo é fazer a leitura do mundo da vida, construído cotidianamente, que se estrutura e se torna visível por meio de sua materialização no espaço geográfico. Fazer a leitura dos espaços-tempos de realização da vida demanda critérios que decorrem da aquisição de conhecimentos específicos e também do domínio de procedimentos lógicos e métodos investigativos próprios da ciência geográfica. Em linhas gerais, o papel da geografia na escola não se resume a ensinar conteúdos e temas, mas tornar-os objetos de conhecimento para os alunos. Tudo isso está posto pela literatura que trata do tema. Mas será que essa justificativa é suficiente para reforçar a importância da geografia na leitura e compreensão de mundo e justifica a presença dela como componente curricular na educação básica? Será que ponto de partida para se discutir a presença ou não da geografia se resume nisso? O que argumento, então, o que eu busco argumentar na sequência não tem o sentido de responsabilizar ou desresponsabilizar os professores da educação básica e dos cursos de licenciatura pela perda dos espaços-tempos da geografia no currículo do ensino médio? Ao contrário, meu intuito aqui é de alertá-los quanto à importância do papel de cada um como mediador na construção do conhecimento no momento em que há uma desvalorização social e econômica da profissão docente e em que as tecnologias digitais, especialmente a internet e a telefonia móvel, tenham reforçado uma nova relação dos alunos com o conhecimento e também o acesso às informações. Entendo que o ponto de partida centra-se na ideia de que não há como construir uma justificativa da importância da geografia no ensino médio se os professores da escola não operarem no campo da sua prática pedagógica com seus instrumentais, com seus fundamentos teórico-metodológicos, procedimentos e métodos investigativos próprios da ciência geográfica. Há evidências de pesquisa na área que demonstram que o ensino de geografia tem sido marcado pelo empirismo, o que é muito diferente se buscar considerar o conhecimento espontâneo no encontro ou confronto com os conhecimentos específicos conforme apresenta a perspectiva vigotskiana. quanto mais os profissionais de uma área do conhecimento continuarem atuando com os referenciais do senso comum trabalhando no ensino empirista menos aquele conhecimento é considerado científico e importante de ser compartilhado. Pouco vale o esforço dos cursos de formação de professores de formar esses profissionais se as escolas e esses professores na sua prática pedagógica trabalham a geografia numa perspectiva empirista. Não ignoro aqui, claro, as condições objetivas de trabalho, de remuneração da cultura da escola e de todos os problemas que vão permear o cotidiano escolar e que são postos na literatura que tratam do tema. O que quero chamar a atenção é que, apesar dos processos inovadores no campo de formação, esses não aparecem como qualificadores de mudanças no campo da educação básica. Esses cursos não têm conseguido operar nos motivos, no pensamento e também na ação dos professores da educação básica. As pesquisas recentes têm demonstrado que os professores recém-formados rendem-se facilmente à cultura e à rotina da escola, na maioria das vezes abandonando ou até deixando de lado os referenciais da ciência que o formou. Apenas estou ressaltando para efeitos de evidência desse problema que muito do que foi ensinado no curso de formação de professores não constitui um referencial básico para operar a prática pedagógica cotidiana do professor na escola. Mas há também os casos e aí entra a responsabilidade dos cursos de formação de professores que a geografia escolar não tem sido problematizada nos cursos de licenciatura. São cursos de licenciatura mas com concepções totalmente bacharelísticas. caso essa constatação tenha um mínimo de credibilidade cabe aqui perguntar o que é óbvio. Onde está o problema que incide diretamente nesse processo? Não há explicação unívoca para esse problema para esse processo. A interpretação corrente é de que a formação de professores apesar de inovar em alguns processos ela não tem conseguido superar as tradições das culturas e rotinas que são instituídas no espaço escolar. A mudança ela tem que começar pelo currículo pela concepção formativa do curso e também dos professores formadores em entender e agir que ele é voltado para formar professores da educação básica. Nesse sentido esses cursos precisam assegurar a pesquisa as especificidades do trabalho do professor como princípio pedagógico e investir na problematização da geografia escolar centrada na formação de conceitos como eixos da formação inicial para que se possa assegurar efetuar essa melhor integração entre universidade e escola ou as demandas da formação e também da prática como coloca a Alana Cavalcante. Nesse sentido nós podemos dizer que a BNCC é um elemento importante nesse processo da reforma do ensino médio e também das diretrizes curriculares nacionais. Ela surge como coroamento de um amplo processo de produção de políticas educacionais pode ser considerada como uma forma de nacionalização do conhecimento educacional mas é necessário dizer que muitas críticas leituras e posicionamentos têm sido feitas acerca desse documento. Isso é compreensível e aceitável até. Até porque cada novo currículo coloca-se em evidência muitas questões que perpassam não só a prática docente mas a aprendizagem dos alunos os cursos de formação de professores que não consideram o currículo da escola entre outros aspectos. Mas não podemos perder de vista que essa proposta curricular ela contribui para estabelecer as fronteiras disciplinares do currículo do ensino médio e tentar assegurar certa identidade a esse componente curricular no âmbito das ciências humanas e também sociais aplicadas. Embora seja alvo de críticas o fato de que tanto a reforma do ensino médio quanto a BMCC estejam atreladas aos ideais de mercado eu entendo que não se pode tratar de educação básica de currículo em suas diferentes fases e etapas sem referência à laboralidade num espaço-tempo em que a globalização ela determina que produtividade flexibilidade competitividade são condições de sobrevivência e referenciais de acesso ao mercado de trabalho. Esses são aspectos que não podem estar ausentes da escola mas também não podem assumir centralidade na educação e que se transfere o foco do conhecimento para as competências e habilidades para a formação vocacional. É preciso haver um equilíbrio entre competências habilidades conhecimento e temas contemporâneos. A laboralidade para aqui reforçar ela é entendida como um componente da dimensão produtiva da vida social e portanto da cidadania é também objeto do processo de escolarização. Nesse sentido a geografia ela enquanto disciplina não pode estar isolada dessa discussão. ela não está isolada do currículo escolar ela se articula aos demais componentes curriculares com vista a alcançar o projeto maior de educação que é a formação global dos alunos. Se a geografia não está comprometida com esse processo de fato não cabe a ela um espaço na escola no currículo escolar. É preciso ter em mente que a BNCC é resultante de um longo processo e por ser resultante de um longo processo e que recebe muitas contribuições é marcadamente um movimento um documento que vai apresentar problemas. É um documento marcadamente democrático e por ser resultado de um processo democrático ela se estabelece no embate político nas pressões e contrapressões nas negociações possíveis na esfera administrativa institucional e dos movimentos sociais e interesses distintos. Com isso apesar do cuidado dos relatores e redatores do documento em promover ajustes e consensos na escrita ela não está isenta de apresentar problemas inconsistências divergências dificuldade de articulação de ideias e frases noções conceituais entre outros elementos. Nesse entendimento eu tomo como referência a afirmação de Michael Jung para dizer que a construção de uma proposta curricular para a educação básica precisa envolver especialistas no ensino de geografia em cada campo da ciência. E aqui eu não estou querendo fazer a defesa por completo da BNCC. Ao mesmo tempo tenho certeza disso que eu considero que há aspectos positivos no documento também vejo que há aspectos negativos. mas eu vou entrar nessa discussão até porque a BNCC ela tem seus protagonistas intelectuais seus advogados os adversários e críticos ambivalentes e esse movimento do meu ponto de vista enriquece o debate. E para citar o debate sobre a BNCC assim como sobre a reforma do ensino médio questiono ela possibilita a convergência entre conhecimentos científicos e conhecimentos espontâneos até que ponto ela contribui para a inovação curricular na educação básica em particular no que diz respeito ao cruzamento das fronteiras disciplinares até que ponto os desenvolvimentos importantes no campo acadêmico como eu listei para vocês sobre linguagens sobre conceitos temas e conteúdos estão presentes nessa proposta curricular como pensar uma proposta que dê conta de tantas concepções teórico metodológicas defendidas na sua elaboração essa geografia que está revelada em unidades temáticas objetos de conhecimento e habilidades possibilita a superação de um ensino empirista e o desenvolvimento do pensamento geográfico dos alunos em que medida a reforma do ensino médio e a aprovação da BNCC extrapolam a circunscrição do espaço escolar e vão incidir na formação de professores de geografia e pensando na formação de professores de geografia a BNCC é um elemento que devem fazer parte das diretrizes curriculares nacionais e de fato dos projetos pedagógicos de curso consta também na BNCC a necessidade de se implantar uma base comum nacional e aí é uma discussão alguns discursos por aí que dizem que as descendentes estão apregoando a instituição de um currículo mínimo para os cursos de formação de professores como se tinha antes da aprovação da LDB mas não é isso segundo o Luiz Dourado que determina as diretrizes curriculares nacionais a base nacional como curricular ela não constitui em seleção e ordenamento de conteúdos de diferentes âmbitos do conhecimento ao contrário ela traz alguns elementos que devem nortear e devem se configurar como elementos importantes de todos os projetos pedagógicos e cursos de licenciaturas do país o problema que eu acho é que nós estamos demasiadamente preocupados com a reforma do ensino médio com a BNCC estamos deixando de olhar o que tem sido proposto nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores dentre um dos elementos que eu quero citar está no projeto de lei que orientou a reforma do ensino médio que diz que propõe a seguinte alteração é preciso dar ao tratamento disciplinar as áreas do conhecimento dispor que os currículos e os cursos de formação de docentes para o ensino médio sejam organizados a partir das áreas de conhecimento em determinação que isso se cumpra num período de cinco anos evidentemente essa proposta de cinco anos não foi aprovada mas a orientação para que haja a construção a elaboração de cursos de licenciatura por áreas de conhecimento ainda continua e aí só para contextualizar essa discussão ela acontece no âmbito da minha instituição tem-se pensado num processo de redesenho da universidade nós temos dez cursos de licenciatura em acabar com alguns fechar alguns cursos e criar-se cursos acabar com os cursos talvez de geografia e criar cursos em áreas de conhecimento claro para atender a base nacional comum curricular e a reforma do ensino médio no entanto é necessário chamar a reflexão para essa proposta de cursos por áreas de conhecimento como pensar um profissional formado por áreas de conhecimento sem domínio de conhecimentos fundamentais a construção do conhecimento pedagógico de conteúdo tenho em mente segundo a pesquisa que eu fiz no doutorado que a construção de uma identidade docente a construção da identidade de um professor de geografia se dá a partir do momento que ele constrói uma identidade com a ciência de referência são alunos que chegam às licenciaturas sem identidade com a docência sem interesse pela docência mas que ao longo do curso podem construir essa identidade com a docência mas antes de construir a identidade com a docência em geografia primeiro a que se construir uma identidade com a ciência de referência sem isso não se constrói uma identidade como professor de geografia e se construírem e se entrarmos nessa lógica de curso de licenciatura por área de conhecimento que identidade será construída que identidade docente será construída então do que foi exposto e já fechando a minha fala é essencial acompanhar os desdobramentos tanto da reforma do ensino médio quanto da BNCC quanto das diretrizes curriculares nacionais entendo que essas políticas apresentam implicações administrativas financeiras pedagógicas que são necessárias a sua operacionalização e precisam dar respostas em outros espaços tempos e uma dinâmica própria da escola e também da universidade assim não vou concluir diante de tudo que eu falei não vou concluir com respostas mas com algumas indagações qual o papel e o lugar da geografia neste contexto da educação brasileira que perspectivas podemos apontar para o ensino e a formação de professores de geografia neste contexto de mudanças curriculares claro que eu gostaria muito de ter as respostas e de poder responder a todas as perguntas que eu apresentei e mais especificamente as essas mas infelizmente a ausência de conhecimento sobre as perspectivas futuras e também o tempo não me permite fazê-las que o debate aconteça muito obrigada pela atenção aplausos e aí